Bom dia a todos vocês, bom dia, obrigado por estar conosco em mais um webinar. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre gestão de população de javalis. Meu nome é Charlie Ludic, sou diretora técnica da BCS, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, médica veterinária, com doutorado em medicina veterinária, e juntamente com a minha colega Lia Kosvick, que também é médica veterinária e auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, iremos mediar esse importante assunto, que é o webinar sobre gestão de populações de javalis. Lembrando que esse evento é um evento realizado com a participação de várias instituições, entre elas a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos, a ABEX, Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABRA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, a Federação de Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Também fazem parte a Embrapa Suínos e Aves, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, o Governo da Espanha e a nossa Plataforma Técnica 333 Brasil. Ou seja, pessoal, são várias instituições, órgãos de governos conectados na realização desse webinar, que traz essa temática tão desafiadora e de forma que possamos compartilhar os conhecimentos com os nossos convidados e as experiências aprendidas no Uruguai, na Espanha e no Brasil. Lembrando, pessoal, que essa série de webinars que hoje trata o assunto de javalis, toda a questão da gestão populacional, ela é um importante projeto internacional que envolve diversos países. Nós iríamos realizar esse evento presencial em Curitiba, mas, em virtude da pandemia, nós não conseguimos realizar o Seminário Internacional de Controle Populacional e Avaliações Sanitárias para Javalis. Então, resolvemos somar esforços e realizar esse importante evento de sensibilização online, porque o momento é muito importante, muito oportuno, já que estamos enfrentando diversos focos de peste suína africana na Ásia e Europa, e a questão do controle populacional de javalis, a invasão, a disseminação, é um assunto extremamente importante a ser tratado, de forma que a gente mitigue todos os fatores de riscos sanitários e com relação às populações de suínos domésticos e demais animais. Assim, eu gostaria de passar agora a palavra para a minha colega Lia Cosby, que vai estar também moderando conosco aqui. Seja bem-vinda, Lia! Muito obrigada, Charlie! É um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Lia Cosby, como a Charlie falou. Sou médica veterinária, doutora também que é um canto em genética e biologia molecular, na parte de virologia. Estou muito satisfeita com a realização desse evento. Nós trabalhamos muito para o evento presencial, para que ele pudesse acontecer. Infelizmente, a gente teve a pandemia e, no momento, então, para não perdermos a oportunidade e contarmos com essas grandes palestrantes que nós estamos trazendo, vamos realizar essas duas séries desses webinars. O javari, ele é muito importante para quem tem produção de suínos, para a indústria de suínos, dos produtores curais, pesquisadores, estudantes, para o serviço veterinário oficial, para os médicos veterinários privados, para os controladores, para quem trabalha no Ministério do Meio Ambiente, para quem trabalha no Ministério da Agricultura. Mas o javari, ele é um problema da sociedade. Ele não é só um problema de quem tem suínos ou do caçador. Ele é um problema de toda a sociedade, uma vez que o javari, ele causa danos, tanto no meio ambiente, danos muito sérios, como os colegas vão mostrar hoje, como ele também causa danos para a agricultura, para a pecuária. E ele é um vetor de enfermidades que são importantes para a saúde humana. Então, o javari, ele faz parte, né, daquilo que a gente chama de saúde única. E é uma grande alegria contar hoje com três palestrantes importantes, que a Javari em breve vai apresentar. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E muito obrigada também a todos que estamos assistindo. Bem, obrigada, Lia. Realmente é um prazer muito grande vocês, nossos convidados, estarem compartilhando conosco aqui o tempo e as experiências, né? E reforçando, né, para todos vocês que estão conectados aí, para enviarem perguntas, porque ao final nós dividiremos em dois blocos, né? Com a apresentação do Rodrigo, posteriormente, né, Luiz Fernando da Espanha, e Marte encerra o primeiro bloco. E no segundo bloco, iremos fazer as discussões. São apresentações de 20 minutos cada, para depois nós termos um período bom para a discussão. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham, estamos conectados aí com mais de 14 países, foram 640 inscritos, né? Então, batemos o nosso recorde, né? E esse é o 11º webinar, né? Então, assim, foram 11 webinars, e essa temática do controle populacional de javalis aí, a participação foi muito grande. Um especial agradecimento a todos os organizadores que mobilizaram, e um agradecimento a vocês que estão nos assistindo da Argentina, do Brasil, do Uruguai, da Bolívia, do Canadá, Colômbia, Chile, Espanha, Honduras, México, Paraguai, Peru, Portugal e Venezuela. Sejam bem-vindos, colegas. Então, agora, o momento principal, que é a gente apresentar os nossos convidados. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Rodrigo Dutra, ele que é zootecnista, né, Rodrigo? Pela Universidade Federal de Santa Maria, é quase um gaúcho, né? Formado em Santa Maria, mas depois vai nos contar, porque eu também sou do Rio Grande do Sul, Lia também, da Federal de Pelotas. E o Rodrigo é especialista em gestão de recursos naturais pela Universidade Federal do Mato Grosso, especialista em recuperação de áreas degradadas pela Universidade Federal de Viçosa, analista ambiental do IBAMA desde 2003, e atualmente é coordenador de gestão de biodiversidade, florestas e recuperação ambiental do IBAMA. Que bom te ouvir. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, agradecer a organização, em nome do IBAMA, por esse importante evento, nós falarmos aí de ações, que vão muito além do IBAMA, na verdade, ações do Estado brasileiro, sobre essa problemática, e esperamos contribuir com a discussão. Obrigado. Perfeito, Rodrigo, muito obrigada aí por disponibilizar, e a todos os colegas da sua equipe aí do IBAMA, que auxiliaram o nosso agradecimento aí por compartilhar esse tempo conosco. E o nosso segundo convidado é o Luiz Fernando Villanueva. Bem-vindo, Luiz Fernando. Ele que é engenheiro agrônomo e mestre em desenvolvimento rural. Em dezembro de 2006, ingressou na própria Castilha-La Mancha, como diretor da instituição que defende a atividade cinegética e a propriedade privada, integrando vários conselhos de caça e do meio ambiente dessa região. Em 2008, foi também nomeado presidente da APROCA, Espanha, cargo do qual é membro e integra diversos conselhos europeus e espanhóis. Não vou nomear aqui, porque são muitos conselhos que o Luiz Fernando Villanueva faz parte. Ele é o único membro do setor da caça na Espanha que faz parte do Conselho de Estado do Patrimônio Natural e Biodiversidade. Atualmente, é diretor-geral da Fundação Artemisa. E seja bem-vindo, Luiz Fernando. Bem-vindo ao nosso webinar. É um prazer estar com todos. Muito obrigado pelo convite. E, como disse a Rodrigo, espero que as nossas aportações de Europa com uma realidade, seguramente, um pouco diferente, mas com uma mesma problemática por deixar. Com certeza. Com certeza, e vai somar muito. E, por último, não menos importante, o nosso colega, aqui vizinho do Brasil, do Uruguai, o Martin Altuna. Ele que é médico veterinário, doutor em medicina veterinária pela Universidade da República do Uruguai, a UDELAR. É técnico da Direção-Geral de Serviços Pecuários do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, desempenhando ações na área de saúde animal, na área dos produtos de origem animal e indústria. E ele é membro também de diversos comitês e comissões referentes à saúde animal, às zoonoses, às emergências sanitárias e, com relação às espécies invasoras, é especialista na área. É assessor técnico da Projab, Projeto Javali UDELAR, e secretário da Associação dos Controladores de Javali de Artigas. Bem-vindo, Marcin. Muito obrigado, Charlie, muito obrigado, Lías. Um agradecimento especial aos organizadores, através de vocês. É muito boa toda esta ferramenta tecnológica neste momento que está atravessando o mundo. E para o intercâmbio, é um prazer compartilhar com dissertações como a de Luís Fernando e Rodrigo, que já os estive bichuqueando um pouco, combinando um pouco, iban a estar muito boas. Assim que, esperemos que cumpramos a meta que está proposta por parte dos organizadores e que a realidade do Uruguai seja bem transmitida nesta dissertação. Perfeito. Graças, Martin. Obrigada também, Roberta, da 333, que está aqui conosco, conectada, auxiliando, né? Roberta, um agradecimento especial, médica veterinária, nessa projeção aí. Então, agora, vamos passar para a apresentação do Rodrigo. Com a palavra, Rodrigo Dutra. Ok, obrigado. Vou projetar aqui. Está parecendo normal? Só para confirmar? Sim, Rodrigo. Ok, vamos lá, pessoal. Lia, por favor, me ajudem aí quando faltar alguns minutos para o final, para mim controlar bem o tempo. Nós vamos falar sobre a população do javali no Brasil, né? O controle, situação atual, desafios, perspectivas, fazendo um breve histórico da invasão biológica, das medidas tomadas pelo governo, chegando ao nosso plano, né? O plano nacional, que é o ápice da nossa política de controle. E aí, depois, alguns resultados atuais. Então, esse dado é um compilado de 2012, de trabalho científico, sobre a distribuição do javali na América do Sul, né? Esse dado está no nosso plano e mostra aí uma ampla invasão em áreas produtivas da Argentina, Uruguai, Brasil, né? Paraguai. O Brasil, depois eu vou mostrar um dado mais atualizado, que nós temos das ocorrências, né? Ele já está bem pior que essa situação, infelizmente. Mas esse é um quadro geral de 2012, baseado em dados científicos. Um breve histórico da invasão de javalis do Brasil. Desde 1960, tem-se registros, qualquer coisa, mas no Paraná. Na década de 80, a dispersão a partir do Uruguai, introdução por interesse humano, de forma ilegal, para criação, outros fins. Na década de 90, sentia-se uma expansão no Rio Grande do Sul. Paralelo a isso, existiu um período da criação permitida no Brasil, para fins de criação, produção de carne. E nos anos 2000, que a gente faz essa ressalta, alguns dados negativos, que são saltos geográficos, né? Em municípios sem conexão, por exemplo, já passando do extremo sul do Rio Grande do Sul, divisa com Uruguai para o norte do Rio Grande do Sul, registros em São Paulo, até na Bahia, em menos de uma década. É um dado preocupante da época, porque, com certeza, o javali não foi sozinho todos esses milhares de quilômetros, né? Teve interferência humana, o que ajudou a piorar muito a situação. Em 2015, nós tínhamos um dado de 563 municípios com registro de javali, e em 2019, esse número salta para 1.500 municípios no país com registro de decorrência de javali, né? Não que em 4, 5 anos tenha subido tanto, mil municípios. É que, na verdade, em 2019, nós temos um lançamento de um sistema informatizado que facilitou o acesso das pessoas e a declaração desses registros. Eu vou mostrar esse sistema logo. E, paralelo a isso, foram sendo feitas normas de manejo e controle do javali, né? Década de 90, ali no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná são províncias, né? Do Brasil, estados, nós chamamos, né? Nós temos muitos ouvintes de outros países. Então, é para explicar, são nossos departamentos, como se chamaria no Uruguai. Então, na década de 90, algumas experiências, até um ano de controle, meio experimental. Em 2005, o manejo de javalis por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul, era o local onde se tinha mais dados dentro da invasão mais ampla. Em 2010, houve uma suspensão desse manejo no Rio Grande do Sul para estudar uma proposta melhor para o país inteiro, porque já tinha dados de vários estados afetados. Em 2003, o javali é decretado nocivo, agricultura, meio ambiente no Brasil, e regulamentado seu manejo, controle em todo o território nacional. Essa instrução normativa de 2013 está válida até hoje. Em 2019, ela foi atualizada, instituído o sistema de formação de manejo de fauna, o CIMAF, que é um sistema que recebe esses dados. Aí, só para mostrar, uma tela do CIMAF, onde nós temos esse registro de ocorrência, aqui, onde qualquer cidadão pode relatar que avistou um javali em algum lugar. Nós queremos ainda aumentar isso para outras espécies, estamos trabalhando para isso, mas não é o caso daqui, outras espécies invasoras. Nós temos os números atualizados do CIMAF e o login para os controladores fazerem acesso. E funciona dessa forma, é um sistema do IBAMA, é um sistema eletrônico nacional, foi desenvolvido em parceria com a Embrapa, suínos e aves, é bom lembrar sempre, foram nossos parceiros. Proprietários rurais ou controladores se cadastram nesse sistema, solicitam autorizações e ao final de 90 dias, depois do manejo de controle que fizeram, encaminham relatórios do que abateram, se são machos, são fêmeas, que estágio da vida os animais estavam, enfim. Para nós, gestores ambientais, nós autorizamos, a autorização é automática em geral, a exceção, ela não é automática, por exemplo, quando o manejo for feito em uma unidade de conservação, uma área protegida, aí vai ter uma autorização com análise, senão ela é automática em geral. Esse sistema propicia a gente ter mais dados sobre populações, a distribuição dela, a eficácia de cada método, o esforço de controle, onde é que está, onde é que poderia estar, subsidia a tomada de decisão. Chegando aqui, pessoal, que eu acredito que é o ápice da nossa organização no Brasil em matéria de controle dessa espécie, que é o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento de Javali. Esse é um plano nacional organizado pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, ele tem objetivo geral, objetivos específicos, eu vou mostrar, são sete, e desses objetivos específicos derivam dezenas de ações, onde essa ação tem um articulador, tem colaboradores, tem custo estimado, embora o plano, por exemplo, não tem um orçamento próprio, ele, na verdade, junta ações de várias instituições governamentais, de federal, estadual, municipal, e organizações de entidades civis para um objetivo comum, isso que é o plano. Ele está disponível nesse link abaixo, aqui é um trabalho técnico bem pesado, para quem quiser um dia ler, está lá na página do IBAM. Ele foi institucionalizado em 2017, através dessa portaria do Meio Ambiente do Ministério da Agricultura, tem uma visão de futuro para 25 anos, pensando em reduzir as populações, os impactos causados por javali, a níveis mínimos, pensando em serviços ambientais, em agronegócio, saúde pública, então, é uma visão de médio e longo prazo, pensando em reduzir populações, mitigar impactos, porque, infelizmente, do nível que está em invasão de javali, como é uma espécie invasora muito persistente, nós não tratamos no plano de erradicação da espécie. A coordenação é do IBAMA e do Ministério da Agricultura, e o objetivo geral do plano é conter a expansão territorial e demográfica do javali no Brasil, reduzir seus impactos, especialmente em áreas prioritárias, de interesse ambiental, social e econômico. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque é bastante coisa, pessoal, e daí, então, não posso demorar muito em cada ação, né? Mas os objetivos específicos, eles são sete, e dali que derivam as ações, né? Onde os diferentes atores vão participar. Então, o objetivo específico um, ele é muito voltado a instrumentos normativos, as normas que vão regrar esse controle e tal, né? O IBAMA revisou normas de controle do javali na questão ambiental, outras normas que eu destaco são o plano de contingência para a peste suína clássica, a gente avalia, que está a cargo do mapa, as suas vinculadas, transporte e destinação final de carcaças, isso aqui tem um trabalho muito importante das secretarias estaduais de agricultura, destaco, trabalho pioneiro sempre do estado do Rio Grande do Sul, tem uma boa liderança nesse assunto. Licenciamento ambiental também é importante, ter regras para não serem, por exemplo, no sul do Brasil, o pessoal reclama que os florestamentos, por exemplo, com eucalipto em algumas regiões, são repositórios de javali que atacam lavouras vizinhas, então, o licenciamento ambiental da silvicultura precisa ter ações de combate ao javali também, nas unidades de conservação e assim sucessivamente. Nós temos normas para avaliar a necessidade de novos instrumentos, novas tecnologias, o uso de cães, também está sempre em discussão, assunto polêmico no Brasil atualmente, a efetividade, fiscalização. Quando falo em normas, pessoal, eu trouxe essa foto aqui para sempre lembrar, o javali, ele é amplamente autorizado e incentivado o seu abate por ser uma espécie invasor, mas nós temos porcos nativos do Brasil, como o queixada e o cateto, está ali a foto deles, a gente investe também em mostrar as diferenças, porque esses animais são nativos do Brasil e ao contrário, eles são protegidos pela legislação, seu abate só se dá em raríssimas exceções. Objetivo 2, prevenir a expansão geográfica do javali e a sua reinvasão. Esse é muito importante, porque prevenção é muito importante, nós temos ações com os países vizinhos, no Mercosul, precisamos ter sempre a tripulação, com o Uruguai, Argentina principalmente, que vive o mesmo problema na linha de fronteira, estamos desenvolvendo sistemas de alerta e detecção precoce para trabalhar precocemente, protocolos de prevenção, identificação e combate e encerramento de criações ilegais de javali, o Pulano acredita que isso são repositórios de matrizes para a continuidade da invasão, então as criações ilegais são encerradas, campanhas para concentração de esforços também em determinadas regiões, aqui só para mostrar, nós temos esse relatório que o IBAMA coordenou, mas amplamente participativo também, sobre áreas prioritárias para o manejo de javali, aspectos ambientais, socioeconômicos e sanitários, foi alincado as áreas prioritárias para ter ações prioritárias, obviamente. Monitorar a abundância, distribuição e condição sanitária das populações de javali, seus impactos, bem importante aqui, com relação com o setor produtivo afetado, tem ações para desenvolver protocolos de monitoramento populacional, efeitos ambientais, monitoramento sanitário, destaque do trabalho da Embrapa, suínos e aves, aqui eu não vou entrar muito nesse assunto também, porque vai ser específico outro webinar sobre sanidade mesmo, o ICMBio atua também, tem atuação nas suas unidades de conservação, a efetividade dos métodos abundantes de javalis, nós estamos recentemente recebendo a demanda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul interessada em pesquisar isso, nós baixamos o banco de dados do CIMAF, eles vão trabalhar em cima desse dado, é importantíssimo para nós, pesquisa, algumas fotos, né, do trabalho da Embrapa, suínos e aves, aí, coletando material, capturando javalis e coletando material para monitoramento sorológico, aqui eu destaco também a atuação da Secretaria de Agricultura nesse trabalho e dos controladores, né, muitos se candidatam aí voluntariamente a auxiliar nesse trabalho de coleta, porque são as pessoas que mais abatem e têm o contato, né, com esses animais e têm feito essa coleta ajudando no monitoramento sorológico das doenças. O quarto objetivo, mitigar impactos negativos socioeconômicos ambientais, né, decorrentes, medidas de biossegurança, tem a ver com esse trabalho que eu citei da Embrapa, levantamento de informações, efetividade de medidas sobre mitigação de danos em propriedades rurais, a mitigação de danos nas nascentes também, as nascentes de água, levantamento de informações sobre isso, né, e técnicas, o que dá para se recomendar para mitigar esses danos, né, prospectar recursos para controle populacional em pequenas propriedades que tem mais dificuldade, né, investir no combate à espécie invasora. O objetivo 5, aprimorar a gestão do processo e eficácia do controle de javali. Sistemas eletrônicos, eu já mostrei o CIMAF, nós pretendemos avançar com o aplicativo de celular para difundir mais o acesso das pessoas a isso, protocolo sobre uso de armatilhas, aqui também o destaque do trabalho do ICMBio e de uma equipe, a equipe javali no Pampa, Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, que é uma equipe de controladores, técnicos, produtores rurais que está sempre na vanguarda buscando alternativas, né, não é o caso dessa foto, eles usam mais uma armadilha do tipo burral, muito eficiente para capturar varas de javalis e estão sempre tentando novas novas técnicas, cão-pastores e cães-pastores e etc. O Manual de Boas Práticas, o IBAMA está reunindo essas informações para lançar, também ações sobre armas e calibres mais efetivos, essa ação aqui embaixo é importante também, mas requer muito envolvimento do setor produtivo, órgãos de representação da classe para o futuro, cobertura, isso não é a realidade ainda, cobertura para sinistros relativos ao javalis no seguro agrícola com ações de prevenção e controle como contrapartida, o produtor vai tomar atitudes, mas mesmo assim se tiver perdas poderá ter cobertura de seguro agrícola, isso é uma ação importante que precisa andar. Seis, para gerar conhecimento técnico-científico, aqui voltado bastante às universidades e órgãos de pesquisa para estudar o deslocamento da espécie, dispersão, efetividade dos métodos, estimativas, populacionais, também a parte da saúde única, perfil sanitário, aqui a rede de colaboradores, onde tem os controladores que eu já citei. E o último objetivo e não menos importante, eu acho que é um problema em todos os países que tem o problema do javali, que é manter a sociedade informada e sensibilizada sobre os riscos representados do javalis e ações necessárias para prevenção, controle e monitoramento. tem ações de comunicação, essa figura que eu colei aí, por exemplo, foi uma invasão que houve ao site do IBAMA e ficou essa tela aí, IBAMA, se nada mudar, vamos voltar, pare com o massacre dos javalis no Brasil. Tinha uma data ali, o CUPO IBAMA, teve manifestação em várias superintendências do IBAMA, isso foi até antes do plano ser lançado. Mas, enfim, existe uma parte da sociedade que não concorda com isso e aí o desafio é nós mostrarmos que o javali é um problema, ninguém, o plano não é à toa, é um problema rural, um problema urbano também com saúde, envolve saúde, envolve meio ambiente, ocupa espaço das espécies nativas, destrói nascentes, raízes de plantas, animais que nitificam no chão, então, é um problema grande, nós temos que conscientizar a população, principalmente urbana, a saber desse problema. O plano javali, é um trabalho técnico extenso, mas daí nós temos folders e outros materiais que explicam mais para a sociedade de forma mais simples o que é o controle, o que é o plano, CMAF, etc. Nós monitoramos as ações do plano, o plano tem essas ações monitoradas, daqui elas são 79, os sete objetivos dão 79 ações, e aqui a situação que está cada uma delas. Aqui, por exemplo, concluída, nós já temos 28% em andamento, conforme previsto, 34, então, 62% das ações no segundo ano de plano estão com andamento bom. Nós temos que trabalhar aqui, 13%, andamento com problema, 25% ainda não iniciadas, às vezes a ação era mais para o fim do plano mesmo, mas é aqui que nós temos que trabalhar para melhorar a execução do plano, mas já está razoavelmente bem. A situação atual no Brasil, como ocorrências, pessoal, em Laranja, é onde tem registro de ocorrência declarado, no CMAF. Então, o sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, a gente já sabe que está consolidada uma invasão aqui, infelizmente, tem que bater bastante em controle populacional. As áreas prioritárias, por exemplo, nos mostram essas áreas como prioritárias para controle populacional e essas áreas ao norte, prioritárias para a ação de prevenção. Nós estamos investindo esses dados na Amazônia, principalmente, é um bioma que nos preocupa, nós queremos saber se isso aqui não são registros por erro, confundindo com os nossos porcos nativos ou criações irregulares. Então, aqui é um lugar para se trabalhar bastante prevenção. Esse é o mapa geral do Brasil com as ocorrências. É o registro de ocorrência lá no CMAF que eu falei para vocês, 5 mil javalis amistados, informados nos diferentes estados do Brasil, São Paulo, Lideran, e 70% dos animais registrados foram durante ataques às lavouras. Então, o setor agropecuário tem acessado e informado desses ataques às lavouras. autorizações de manejo emitidas no CMAF. O CMAF está com 17 meses, um ano e meio de funcionamento. Ele foi lançado ano passado, 2019, e ele vem em uma crescente de solicitação de autorizações, aqui é o maior, inclusive agora, recente, mais de 8 mil solicitações, já temos 80 mil autorizações concedidas. Então, está em uma crescente de uso pela facilidade de acesso ao sistema. Cada autorização depois vai gerar um relatório, nós já temos 53 mil relatórios de pessoas que declararam quantos javalis abateram, quantos eram machos, fêmeas, estágio de vida, local, e também está em uma crescente de prestação de contas dos relatórios. E aqui o número de javalis abatidos nesses 17 meses, são quase 79 mil javalis abatidos, declarados, também numa crescente de declarações. Nós queremos, esse número vai aumentar porque cada vez as pessoas mais estão acessando o sistema, isso é bom para a nossa coleta de dados. Aqui, dividido por estados do Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul liderando, Minas, Paraná também tem uma situação importante, Goiás. aqui eu noto que existe o problema do javali nesses estados, mas existem órgãos estaduais bem envolvidos, associação de controladores, então, onde mais se combate o javali, eu noto que também tem uma boa organização de órgãos e entidades da sociedade civil, isso eu acho que demonstra também nesse gráfico. já, indo para o fim, aqui é um dado que a gente acha preocupante, que é das declarações, o percentual de javalis abatidos considerando a idade e sexo, então, nós temos 70% dos javalis abatidos são adultos e 30% juvenis, esse número tem que aumentar, para melhorar o controle, e pior aqui também, 70% de machos abatidos e 30% de fêmeas, isso aqui é o pior dado, porque, sabidamente, um macho abatido na vara de javalis, ele vai ser substituído por um mais jovem e a reprodução daquela vara vai continuar, então, o abate de fêmeas tem que aumentar, nós precisamos fazer ações com os controladores e pensar em outras maneiras de aumentar esse abate de fêmeas. e finalizando, os desafios, aumentar o percentual de ações do plano concluídas com sucesso, para aumentar nossa chance de sucesso, o plano vai razoavelmente bem, mas, claro, queremos chegar ao máximo mais perto do 100%. Sensibilizar a sociedade sobre o impacto ambiental e econômico e a consequente necessidade de controle do javali, isso eu já demonstrei, ali é um problema, nós temos judicialização no Brasil contra as normas do IBAMA, contra as ações de controle do javali, então, é um assunto polêmico, mas nós, enquanto órgão técnico, somos convencidos que esse controle necessita, ele é óbvio que necessita, precisamos avançar em prevenção, evitando invasão em regiões e biomas ainda não afetados, ressaltei a Amazônia, aumentar a efetividade das ações de controle, precisamos estudar isso aqui, ver onde é que nós podemos avançar em efetividade, o maior envolvimento dos diversos setores, às vezes a gente nota até no próprio plano que alguns setores deveriam estar mais bem representados em ações, atividades ali e não estão, então, é um desafio também até para a própria revisão do plano, o ano que vem a gente vai revisar o plano, porque em 2022 ele encerra o seu quinquênio desses cinco anos, então, para o próximo quinquênio buscando maior efetividade, maior envolvimento e tal, e o objetivo nosso que é maior controle e mitigação de todos os danos ambientais, sociais e econômicos. É isso aí, pessoal, obrigado, espero não ter corrido muito, mas eu acho que fiquei dentro do tempo. Obrigado a todos. Obrigada, Rodrigo, Doutra, pela excelente explanação, com certeza é um tema bastante polêmico, e estamos aí evoluindo com relação ao plano proposto, e agora eu gostaria, então, pedir para você ficar aqui conosco, e vou chamar o nosso segundo convidado, a todos vocês que estão nos assistindo, eu gostaria de reforçar para enviar as perguntas. Então, com a palavra agora, Luiz Fernando, Vila Nueva, seja bem-vindo. Obrigada, Rodrigo. Bom, acho que pode dizer, não é tudo bem? Sim, bem. Bom, muitas gracias, Rodrigo, porque, como eu disse no princípio, eu acho que compartilhamos sobre todo problemáticas, outra questão é que os modelos de gestão e as situações específicas de cada país são distintas. Eu vou tentar nesses 15 ou 20 minutos fazer um resumo bastante rápido sobre o que me habéis pedido em quanto a ter uma visão general sem entrar em questões particulares, porque cada uma de as diferentes questões que podamos abordar ou de os diferentes pontos de los que fales desde logo dá para poder falar muito tempo. Em primeiro lugar, apresentar-me. Bom, a Fundação Artemisia é uma organização privada, é a dizer, nós não dependemos de nenhum organismo público, mas sim que estão dentro de nossa entidade uma boa parte, por não necessidade, a maioria das organizações da atividade cinegética em Espanha, da Federação Española de Caza até outras 22 entidades mais, que de alguma forma nós dizemos que a Fundação Artemisia é a herramienta do sector cinegético em Espanha para trabalhar em três pilares principalmente. Por um lado, o que nós dizemos em este caso de investigación, que aí é que dizem pesquisa, é absolutamente básico e vamos ver ao longo do que vai ser por a charla a necessidade da busca de dados. O cazador do siglo XXI tem que entender que, além de exercer essa actividade cinegética, tem que entender que deve colaborar e que devemos desenvolver e invertir no desenvolvimento de projetos científicos que avalen ou não a situação das especies cinegéticas e, por tanto, os modelos de gestão e as decisões que se tomen desde o ponto de vista das administracións competentes vayan avaladas com todos os projetos de, neste caso, ciencia detrás. Por outro lado, a comunicación, como dizia Rodrigo, também é básico chegar a sociedade com a importância que a caza tem, mais além do prisma econômico, a importância das diferentes perspectivas que agora em dois minutos veremos. E, por outro lado, a defesa jurídica. Também, não só a defesa jurídica ante os continuos ataques que a caza está sofrendo, mas também contra aquelas situações dentro do próprio ámbito cinegético, como o que pode ser por caza por defesa de fultuismo, os quais são os primeiros que nos personamos. Rapidamente, alguns dos projetos da nossa fundação há três anos, estamos trabalhando mais de 26 projetos científicos relacionados com a recuperação de especies. Em España, eu acho que, como praticamente em todo o mundo, a situação é mais ou menos similar em quanto ao descenso grandíssimo que estão tendo todas as especies e todas as aves ligadas a medios agrícolas e, sem embargo, aunque parezca algo positivo, o crescimento exponencial de todas as especies de caza maior. Nós estamos desenvolvendo diferentes projetos e quero parar um momento neste projeto porque é um projeto muito importante para nós, que é o Observatório Cinegético, que é um projeto de ciencia cidadana, que não é outra coisa que, como eu disse antes, implicar ao cazador a necessidade de monitorizar bajo, por suposto, todo o controle científico por nossa parte. Llevamos muito pouco tempo descensando, mas em muito pouco tempo, em muito poucos meses, levamos mais de 182 quadrículas UTM de 10 por 10 km², com o qual temos já 182 pessoas em muito pouco tempo. A ideia nossa é, em pouco mais de um ano, estar por cima das 400, 500, o qual nos permitirá marcar as tendências poblacionales que as diferentes especies tínen. É uma app muito sencilla, onde, por suposto, fazemos uma formação previa para que, neste caso, os cazadores se paraben. em minha exposição sobre, em este caso, o javali, vou falar uma primeira parte introductoria, uma parte relacionada com a gestão e uma última sobre as problemáticas. Bom, é dizer, que é algo bastante evidente, mas que é um suído com uma adaptabilidade tremenda. Em Espanha há duas subespecies, a Castilianus e a Baiticus. O estado da população de javali é absolutamente favorável e, por suposto, em todo o ámbito de Espanha é uma espécie cinegética. É a dizer, para que tenhamos um pouco a visão da importância que tem, além dos dados que eu despois dar, é que o 85% do território em Espanha é um terreno cinegético, é um terreno onde se caza. Portanto, se quitamos as grandes cidades, os cascos urbanos, praticamente a quase totalidade do país é esse o coto de caza. Aqui vemos uma gráfica bastante evidente que, bom, só temos até o ano 2016, mas, bom, agora contaré uns pequenos cambios que há. Pero, como eu disse no princípio, o crescimento é exponencial. Nos anos 80 estávamos abatindo em torno a 35 ou 40 mil jabalís e temos passado, em menos de 35 ou 40 anos, a uma población por encima dos 350 mil. Os dados que temos a fecha de hoje é que esta población, a población de jabalís que se abate en España está mais cerca dos 450 mil jabalís, com o qual podemos imaginar se as capturas que se producen da densidade que realmente temos. E a direita temos um mapa sobre a situação realmente em Europa. Não é algo, em caso, exclusivo por de España. Como podemos ver, a problemática maior en España la temos nas zonas na mitad norte. Agora explicaré porquê. E, sem embargo, na mitad sur, que é a zona onde se produce unha maior comercialización, onde não há, sim, a hai também, mas o peso específico não é tan grande, não há unha caça tan social e, sem embargo, o problema que temos, como agora explicaré, na mitad norte. O cambio de paisaje que, de alguma forma, se veniu producendo é o que foi facilitando todo isto. Aqui vêm, insisto, as estadísticas. Fernando, poderia falar um pouco mais despasso, porque há algumas pessoas solicitando para um pouco mais despasito e nos quedamos mais cinco minutos para ti falar, então, é um pouco mais despasso. Obrigado. É que pido disculpas por isso. Bom, como dicas, bom, pois neste mapa podemos ver como a mitad norte de España, especialmente en zonas de, bueno, Castileón, especialmente en Aragón e en zonas de Catalunya, onde temos umas poblaciones de mais de dois ejemplares por cada cien hectáreas. Todo isto seguramente se deve, bueno, vou a retroceder, porque seguramente esa situación non só se deve aos cambios no paisaje, sino tamén a la despoblación rural. É a dizer, a pérdida de cazadores que agora veremos tamén que temos tenido é, sem dúvida, consecuencia do crecimento exponencial. Ademais de un modelo de gestión que devemos modificar, temos que tener en cuenta que son vários os factores que afectan a as poblaciones de jabalín. O cambio de paisaje, sem dúvida, temos pasado en moi pouco tempo de un paisaje que favorecía as especies de caza menor, todas as ligadas a medias agrícolas e outras especies como o conejo, o liebre e demais, esas zonas que hasta os anos 60, 70 en España tenían unhas densidades moi grandes de caza menor, se han ido transformando, se han ido facendo zonas de cultivos en regadío, bastante reforestaciónes, unha intensificación importante de lo que é por agricultura e todos estes factores, já digo, en cada territorio, o peso específico de cada unha de estas cuestiones pode ser maior ou menor, pero a suma de todos é o que ha provocado unha situación global en España que é a que tenemos hoxe. Desde luego, desde o punto de vista de gestión hai unha conclusión moi clara, as extracciones de caza que se están facendo en España non son suficientes, ni en España ni tampouco en Europa. Eso significa que hai alternativas á la propia caza para poder regular as poblaciones? Non. Eso significa que devemos cambiar o modelo de gestión de caza. Desde luego, unha cuestión importantísima que este é o primer ano que se ha empezado a aplicar é a flexibilización de la normativa relacionada con la caza. Aquí, ahora lo veremos tamén, pero la multicompetencia, la competencia en diferentes regiones provoca que se haga de forma diferente. Pero hai unha cuestión moi clara e é que flexibilizamos os permisos, as autorizaciones, os cupos, os días de caza, ou, se non, isto vai a máis. Outra cuestión importante é a necesidade de monitorizar as poblaciones cinegéticas. Lo decía Rodrigo antes, é clave. Agora mesmo en España hai un proxecto por o Instituto de Recursos Cinegéticos trabajando especificamente con Jabalí. Por nuestra parte, con o observatorio cinegético que he estado contando antes, vamos a desarrollar, e de hecho, esta misma semana se empiezan a hacer os primeros censos en campo, pero é necesario conocer con maior exactitud que é lo que tenemos. En España hai datos moi bonos de capturas, non hai datos de poblaciones. Por outro lado, é necesario mejorar os sistemas de alimentación. É evidente, e en España, por as características do terreno, do hábitat, que en muchos casos, e por os sistemas de caza que agora contaré, é necesario alimentar con o objetivo de concentrar en este caso, concentrar los jabalís en una zona para poder tener más efectividad, pero eso al mismo tiempo provoca que esa alimentación suplementaria incremente las propias poblaciones de jabalís. Es necesario medidas de bioseguridad y medidas preventivas, especialmente para la prevención de un problema muy importante como es la afección a ganadería doméstica en España, que ahora contaré también. Bueno, como decía, las dos formas principales hay más, pero el 99% de las capturas que en España se hacen se hacen con la modalidad de monterías batidas, es un sistema de caza que se hace con perros, bueno, canes, y los cazadores se apostan, están en un sitio esperando, ahí en la foto de la derecha podéis ver cómo en esto white fall o cortafuegos que le llamamos por aquí se pondrían las diferentes posturas. Esto existe principalmente en la mitad sur de España por el tipo de terreno, sin embargo, la mitad norte son todos puestos naturales y es mucho difícil cazar. Y la segunda modalidad serían las esferas nocturnas en las cuales no son muy efectivas para la reducción de las densidades y actualmente en España hay zonas donde se usan muy bien para reducir poblaciones pero principalmente se hace con el objetivo de la captura de machos. Es evidente lo decía ya la diferencia entre la mitad norte de España y la mitad sur y por lo tanto los sistemas de gestión hay que adaptarlos y hay que adaptarlos en la mitad sur además tenemos un bueno lo que se puede considerar un hándicap pero también puede ser en este caso y en muchos casos una ventaja y es la existencia de fincas privadas valladas entonces la impide tanto la entrada como la salida y digo que es una ventaja en el caso de jabalí recientemente lo comentamos con el propio ministerio porque ante la entrada de cualquier enfermedad del control y la gestión de estas poblaciones sería bastante más sencillo todos sabemos los riesgos sanitarios de las diferentes enfermedades tanto uvies que parvovirosis peste porcina tuberculosis brucelosis o en este caso triquinosis solo hay bueno hay dos tuberculosis y triquinosis que son las que actualmente preocupan desde un punto de vista directo que ya están la tuberculosis el estado español se está invirtiendo muchísimo dinero en la reducción de la prevalencia de la enfermedad principalmente pues en la mitad sur en triquinosis hay preocupación porque hay algunos casos que cada año bueno saltan al ser humano y por supuesto la gran preocupación de todas es la peste porcina porque como todos sabemos ya la erupción en España de la peste porcina provocaría no solo un grave bueno pues un grave problema para el propio sector energético sino una ruina para otros sectores como puede ser bueno pues el cerdo y todas las exportaciones porque España estoy terminando es necesario entender el impacto que el jabalí tiene en España estamos hablando de cerca de 10.000 accidentes por jabalí eso todos los años es una estadística del año 2017 ha ido creciendo en un porcentaje de un 47% en los últimos 2-3 años teníamos la estadística de los 7.000 hasta el año 2014 bueno pues esto da idea de la importancia y por supuesto que los años en este caso de la agricultura en el cual el 12% de todos los siniestros agrícolas que se producen pues en España se deben a motivos cinegéticos ahora durante la época de la pandemia hay diferentes regiones que han establecido un área de emergencia cinegética temporal durante la pandemia con el objetivo de que aunque teníamos que tener un grado importante como hemos tenido todo por el confinamiento ha habido una cierta digo cierta flexibilización para que la actividad cinegética se pudiera producir bueno además de todo lo que he dicho por supuesto el efecto predador sobre mamíferos sobre insectos sobre anfibios el daño a las aves acuáticas aquí en un estudio de los daños a los midos de perdices bastante evidentes también y los daños a especies protegidas desde la fundación Artemisan estamos con un proyecto bueno recuperación esto de Eurogallo y estamos viendo la importancia y el impacto que hay como decía antes uno de los grandes problemas en España es esta multicompetencia 17 regiones 19 administraciones competentes bueno pues en materia de caza el ministerio intenta coordinar pero es complicado y por supuesto dentro de de la problemática por qué no hablar del nuevo movimiento social que yo creo que es un movimiento social que es el animalismo no sólo por la presión directa que se ejerce sobre las administraciones competentes sino la influencia indirecta que ha tenido para nosotros sobre el ecologismo más sensato que ha hecho que el surgimiento del animalismo ha provocado una radicalización de organizaciones con las que veníamos colaborando de una forma bastante habitual la sociedad lo que debe decidir es si debe permanecer pues como parte de si debe seguir entendiendo la caza como una parte cultural y social importante o si creen más importante las ideologías y un poco este tipo de movimientos políticos la evolución de la incidencia de caza lo decía antes hemos tenido una pérdida muy importante en los últimos 30 años en torno a un 20% y como conclusiones la gestión de jabalí es un recurso económico muy importante para nuestro medio rural su crecimiento exponencial sin ninguna duda está suponiendo un problema para la sanidad posanimal para la seguridad vial para los daños a la agricultura para los daños a la fauna menor e para las especies protegidas con el modelo actual de gestión cinegética los cambios y el descenso del número de cazadores es imposible detener la curva exponencial que tenemos hay que cambiar cosas la aparición del movimiento animalista provoca en los gobiernos rechazo a esas flexibilizaciones por gestión y por último el mayor temor en España es la entrada de la peste porcina africana y sus consecuencias sobre los otros sectores hablar por de jabalí y hablar por de caza es hablar por de carne de caza en España estamos haciendo un proyecto muy importante de valorización de la propia carne por de jabalí con la creación de un interprofesional de la carne de caza y bueno por último pues una breve conclusión que es como decía antes que el cazador por el siglo XXI tiene que entender la necesidad de adaptarse a la conciencia de conservación de la nueva sociedad pero la sociedad urbana también debe acercarse a la realidad del mundo rural y la importancia que la caza tiene para la conservación de nuestro medio natural y para tener más y un placer gracias Fernando por la excelente explanación muy objetiva muy claro y muchos elogios aquí a usted Rodrigo del Servicio Veterinario Oficial de Maranhão a AGED Servicio Veterinario de Adapar de Paraná y también a CIDASC y colegas también cumprimentando como Augusto Reck elogiando as apresentações y otros también entonces muchas gracias y pezo para CEDAR para el segundo bloco ahora entonces con usted Martín hablando conozco sobre las experiencias que yo sé que usted ha hecho un gran trabajo en Uruguay en el sentido principalmente trabajando en la capacitación de los caesadores los controladores y principalmente que es un tema tan desafiador como este entonces con la palabra para usted Martín Bueno vamos a ver muchas gracias excelentes las presentaciones de Rodrigo y Luis Fernando Luis Fernando para nosotros España es un referente referente a seguir con el trabajo que está haciendo desde hace muchos años lo que tiene que ver con la federación y sobre todo con la fundación Artemisal y lo de Rodrigo queda un signo de interrogación si no estaría bueno empezar a construir puentes para el trabajar en conjunto Uruguay Brasil sobre todo que somos tan fronterizos no sé si se ve bien ustedes me dirán si, si Martín perfecto muchas gracias bueno un poquito de historia en lo que tiene que ver con el Uruguay y esta relación con el jabalí allá por el año 1928 en esa zona este señor Aron Anchorena hacendado trajo desde Argentina pero son originarios del Cáucaso los primeros ejemplares del jabalí esta era su apariencia física los tenía encerrados en corrales y posteriormente en esa la ubicación hoy la estancia donde era de Anchorena hoy es la estancia presidencial y a través de fugas y sueltas con fines energéticos lo trajo obviamente se empezaron a expandir por todo el territorio nacional tenemos dos fechas importantes una creo que la mencionó Rodrigo en 1980 que le hicimos ese regalo a los hermanos brasileños hasta ahora no nos agradecieron seguimos esperando y sobre finales de 1980 principios de 1990 es que se ven los primeros vistamientos en el departamento de Artigas donde nosotros estamos trabajando cruzando el Arapay el río Arapay grande en lo que tiene que ver con el marco legal de la evolución de esta especie diríamos que 1928 ingresa en el Uruguay inicia la expansión por el territorio en 1960 en 1982 es declarado plaga nacional y es autorizado su casa libre transporte comercialización industrialización en todo el territorio en 1987 en la ley forestal en el artículo 28 hace mención de las plagas en esos predios y las obligaciones hacia los productores habla genéricamente de las plagas obviamente que estaba incluido el jabalí en el 2004 por los por el impacto y por lo destructivo que eran estos ejemplares es declarado plaga para la agricultura con halladas obligaciones en lo que tiene que ver con los productores que tenían presencia en sus establecimientos como así también en la parte gubernamental en 2007 empiezan a el jabalí empieza a tomar como una especie exótica invasora de interés prioritario con otras con otras vegetales y otras especies este y por último durante el año pasado y este año el comité de especies exóticas invasoras está haciendo un análisis de riesgo de la invasión en un formato de mexicanos que es el método de evaluación rápida de invasibilidad para especies exóticas cuál es el motivo es tal vez bueno aparte de publicarlo evidentemente ser una herramienta para persuadir a las autoridades gubernamentales para establecer algún programa de control a nivel de todo el uruguay su distribución hoy nosotros tenemos el número mágico del 2005 a través de Raúl Lombardi de que para esa fecha en una aproximación y en una estimación estaría entre el entorno del 0.52 a 1.17 animales por kilómetro cuadrado recientemente en el 2018 en una investigación pesquisa online privada con 200 respuestas se ubicaron los productores donde dijeron que tenían presencia de jabalí cerdo felales cerdo asilvestrados en todo el país y se lo ubicaron y por lo tanto podemos decir evidentemente de que lo tenemos en todo el territorio nacional su aspecto ahora no es el del jabalí estamos hablando de que hay una gran hibridación esas son fotos de cámaras trampas así como también dos ejemplares en el medio que fueron cazados por cazadores por controladores de acá de la ciudad de Arpíaz proyectos en marcha que habla las claras o tiende a buscarle y poner cifras y ver todo lo que tiene que ver con el jabalí en la parte genética identidad genética de jabalí y su posible hibridación en el cerdo doméstico en Uruguay ya preliminarmente decimos que no hay un jabalí 100% puro de los que hayas ingresado y habría dos linajes uno del Cáucaso que fue el que ingresó a la Antiancha Arena y otro del Este de Asia las instituciones que están trabajando en este proyecto que ya está casi pronto para ser divulgados desde el CENUR Noreste de la Universidad de la República el PROJAB y la Asociación de Controlados de Jabalí de Artiglas y también el otro proyecto que está interesante es la estimación de abundancia y densidad de jabalí información básica a partir de datos obtenidos por fototrampeo y eventos de caza que esta ya es también el CENUR la Universidad Federal de Río Grande del Sur y el IREC de España bueno ahí están los autores de estos están en pleno andamiento distribución actual nosotros hacemos 2017 2018 2019 en Artigas hicimos relevamientos en el 2019 llegamos a 1033 establecimientos consultándolo a los productores si tenían jabalí tenían cerdos acertados cerdos ferales en sus establecimientos esto fue lo que nos dio en su ubicación georreferenciada todos los puntitos naranjas son establecimientos que manejaron que tenían presencia llevado al parcelario rural estos son los establecimientos estarían faltando unos pocos ahí por lo tanto podemos decir de que en Artigas lo tenemos en todo el territorio hay clarones ahí pero evidentemente por la falta de arroyos y ríos este donde es el microambiente más especial para ellos o que les gusta más ¿no? ¿cuáles fueron los motivos de la expansión? bueno en el Uruguay el clima templado importante red de agua lo que decíamos y montes ribereños con montes ribereños crecimiento de áreas forestales para los refugios hubo una ley de forestal como le decía en 1982 y hubo un incremento en el área forestal crecimiento en el área agrícola para la alimentación o sea usado para la alimentación sin predadores y lo que decía Luis Fernando también creo que es a nivel mundial la disminución del número de cazadores no hay el recambio generacional deseado y se están volviendo envejeciendo los cazadores y no hay un recambio en cuanto al número hay cazadores nuevos o jóvenes pero no en las dimensiones que teníamos años atrás los impactos productivos le quería mencionar en la cuarta de los pecuarios principalmente en el rubro vino ahí tenemos diferentes imágenes acá de la ciudad de Artigas donde en el vértice superior izquierdo el estómago lleno de un ovino después un cordero las osadas acá la pata de un cordero y la huella el rastro de una pata de jabalí y también tenemos ciertas agresiones hacia los vacunos en este caso seccional 12 paraje Guavillú acá en el departamento de Artigas como dicen un navajazo de sus dientes a un ternero en lo que tiene que ver con los agrícolas bueno un estómago lleno de maíz el otro día estuve en un establecimiento donde había un área importante de trigo ahí tienen las secuelas que dejan ellos cuando invaden praderas arroces todo alimentación para los jabalí y evidentemente cae un gran impacto y los ambientales con sus osadas hacen verdaderos arados parecen arados con un gran deterioro del tapiz vegetal que cuesta recuperarlo sus nidadas o sus o sus echaderos o sus este baños de barro y también evidentemente los los navajazos que aplegan en la corteza de los ángeles en un relevamiento en el mismo relevamiento que les mencionaba el año 2019 en Artiga en los 1033 establecimientos le hicimos una consulta a los productores de aquellos que tenían jabalí aquellos que entendían ellos que tenían perjuicio por el jabalí y los clasificamos en la parte medioambiental en la parte pecuaria en la parte agrícola como si también en las instalaciones de los que nos dijeron que tenían jabalí 152 nos dijeron que tenían perjuicio por el jabalí y 86 de ellos o sea las preguntas podrían complementarse podrían ser medioambiente y ganadería y todas las combinaciones posibles podían elegir más de una opción 86 de ellos dijeron que tenían perjuicios a nivel medioambiental 74 en la ganadería 39 en la agricultura y 13 en agricultura y ganadería hay que destacar que artiga no es un departamento netamente agrícola su suelo de basalto superficial hace a veces una limitante para el mejoramiento y el cultivo agrícola por lo tanto si nos trasladaríamos hacia otro departamento con diferentes perfiles de suelo evidentemente van a cambiaría un poco todo lo concerniente a la visión de los productores de los perjuicios de los jabalí los impactos sanitarios bueno acá en esta foto que lamentablemente es de artiga tenemos dos horrores cerdos comiendo en un basurero residuos domiciliarios y si ustedes ven y se acerca un macho jabalí o sea hay un acercamiento silvestre doméstico con sus interfaces y comiendo sobre sobre residuos domiciliarios lamentablemente nosotros tenemos una marca a fuego en el departamento de artigas en el año 2000 cuando la fiebre estosa nos ingresó los datos de pie biológicos eran que había ingresado a través de los cerdos alimentados con residuos domiciliarios bueno contacto ya sea directo como en el caso de la foto superior vértice derecho dos jabalí que están peleando y vacunos en el entorno o si no también el compartir el espejo de agua el aporte hídrico como si también los comederos y lo que yo entiendo bastante bastante importante que estos animales no conocen de barreras naturales ahí tenemos claros ejemplos de que son muy buenos nadadores y con Brasil tenemos una frontera seca y una frontera de ríos que lamentablemente no actúan como barreras naturales para el hombre tenemos la costumbre lamentablemente y eso tenemos que buscarle la difundir capacitar ahí vemos cazadores haciendo su faena sin ninguna protección así como también cazadores haciendo la faena y sobre un arroyo o un aporte o un recurso hídrico que a decir de eso es bastante común ya porque lavan la carcasa después de desechar las vísceras rojas y verdes obviamente también la manufactura los productos que elaboran los cazadores para la venta los accidentes de tránsito esta foto no es ninguna publicidad de esa marca no tiene nada que ver que esa marca sea buena para cazar es un accidente de tránsito y lo gracioso es que haya quedado ahí ese ejemplar no son tan comunes como en España por los registros que maneja Luis Fernando pero los hay nosotros estamos tratando de llegar a una estadística en cuanto a a ver realmente cuáles son los accidentes automovilísticos y ponerle un número y eso evidentemente es una gestión que se va a realizar a través del Ministerio del Interior porque se deben realizar las denuncias correspondientes para todo lo que tiene que ver con los servicios y también estas fotos son acá en la ciudad de Artigas abajo del puente que une la ciudad de Artigas y Cuaraí no sabemos si el jabalí es doble chapa o sea brasileiro uruguayo o sería algún domesticado que se fuga en lo que tiene que ver con las medidas de control acá en el Uruguay tenemos barreras físicas que son encierros potreros de aparición acá hay unos trabajos muy importantes del Secretario Uruguayo de la LAN y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias que hacen experiencias e investigaciones muy buenas las cercas eléctricas y también las mallas tipo australianas cada una con su efectividad que andan muy bien que disminuyen los impactos a través de los predios que tienen esos perjuicios tan importantes y las barreras biológicas o animales de guardia tenemos los canes los perros pastores el más popularizado ahora es el maremano tenemos las burras y las llamas también trabajos muy interesantes del Secretario de Aguayo de la Lana y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y hay mucho material de divulgación al respecto y es una tecnología fácil y de costo beneficio evidentemente que se inclina para una ecuación positiva medida de control sobre los jabalís tenemos todo lo que tiene que ver con la casa ya sea de control o deportiva la clasificamos en cuatro la del acecho la del resecho las jaurías y las jaulas o gallolas nosotros entendemos que cada metodología tiene sus puntos fuertes y sus debilidades sus fortalezas y debilidades y en un programa de control entiendo o entendemos nosotros que son complementarias y una no tapa la otra hay que ver el área hay que ver la parte geográfica topográfica y evidentemente cada una de esas metodologías de caza tendrá su lugar de acción a pesar de haber muchas mejoras en la caza evidentemente el gran porcentaje de cazadores usa las jaurías de perro hubo mejoras tecnologías visores térmicos linternas de alta potencia visores visores térmicos miras térmicas miras nocturnas cámaras trampas jaulas drones genética en los perros atrayentes aplicaciones lamentablemente la plaga sigue expandiéndose a decir de los cazadores y los productores los productores nos dicen año tras año que no tenían y ahora tienen y estos son registros de cazadores a través de sus tecnologías donde son videos donde demuestra que la población se está expandiendo y aumentando su población e invadiendo nuevas zonas en el 2018 les decía que hicimos relevamiento 2017 2018 2019 2018 le preguntamos porque el gran problema que estábamos viendo con el tema cazador controlador es la famosa entrada el permiso que le tiene que dar el propietario del establecimiento para que ingrese a cumplir su faena entonces a los productores le preguntamos si permitiría el ingreso de cazadores es importante la palabra habilitados inmediatamente nos contestaban habilitados por quién o sea es un mensaje de que quieren las garantías nosotros le decíamos son habilitados en un programa habilitados por la parte gubernamental con registro bueno de los la totalidad de los productores de los 1206 el 76.8% permitiría el ingreso y de los productores que tenían jabalí el 81.3% permitiría el ingreso de cazadores habilitados obviamente dándole al menos el mensaje era que necesitaba las garantías correctas en lo que tiene que ver con el consumo de carnes tenemos de todo tipo y color tenemos a veces jornadas de garage gourmet ahí tenemos la publicación a nivel de de facebook y otra de instagram donde hay una chica comiendo parece que estaba muy contenta porque en el ahí en el título estaba chocha comiendo su estufado de jabalí tenemos en el uruguay una criadero habilitado la guarida con unos excelentes productos como así también tenemos los chorizos se comercializan chorizos fabricados por los cazadores de diferentes gustos los comunes como así también los mezcla y con queso morrón a decir verdad yo en particular no como esos chorizos pero la gente dice que es muy rico en lo que hace a los comercios tenemos esa publicación también en el facebook burger bar artigas por 5 dólares teníamos una hamburguesa de jabalí con un refresco y papas rústicas y al lado un restaurante en Montevideo donde el menú del día era jabalí y su traducción al portugués para los turistas jabalí con sal saltanat y también acompañado de papas rústicas se ve que las papas rústicas son el acompañamiento ideal al menos para esos dos comercios de la carne de jabalí y un tema que a mí me preocupa o nos preocupa a aquellos que estamos cerca de la industria este caso es un animal que murió en su farmacoterapia le habían aplicado un principio activo que tenía 213 días de espera o sea tenía que esperar 200 días para ser enviado a faena ese animal fue comido por los jabalí y nos quedaba la gran interrogante si esos jabalí que comieron esos animales con ese principio activo no hayan terminado en alguna mesa de alguna familia que portabla o sea indirectamente estén pensando que está todo bien y no es así en lo que tiene que ver con acciones de vigilancia tenemos el proyecto proyab con un grupo de trabajo que viene desde hace muchos años y la formalización a través de la UDELAR con la Facultad de Ciencia y Facultad de Veterinaria y tienen su página web y su twitter y entre las acciones es docencia investigación y extensión trabajo permanente con el Ministerio de Ganadería con la Dinama y el Comité de Exépticas Invasoras y los contactos muy puntuales para temas específicos como el Instituto Pasteur el INE Instituto de Higiene la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud Pública lamentablemente no tiene un presupuesto fijo por lo tanto es todo a mucho pulmo lo que hace allá publicaciones que ha sacado el proyecto tenemos dos uno hay otros pero destacamos uno de Patitis C otro del Torque Teno Sus y este último que está en revisión en estos momentos por la revista Parasite Infectors que es una asociación que pudimos establecer con el USGA ARS y del ProJab que es todo lo que tiene que ver con el Coclomio Minibora que es el gusano barrenador del ganado o mosca de la bichera causando miasis en los cerdos ferales un trabajo de animales cazados en Artiras y norte del departamento del salto el departamento vecino al sur de Artigas acciones de la asociación de controladores jabalí de Artigas interaccionar sociabilizar con instituciones o asociaciones a nivel departamentales nacionales e internacionales para crear puentes de un trabajo en conjunto capacitar a nuestros controladores en una casa de control responsable comprometida y colaborativa como decía Luis Fernando una difusión del problema de jabalí del servicio que presta la asociación en cada una de las instancias que participa y evidentemente colaborar con publicaciones proyectos y trabajos científicos vacíos críticos que tenemos que trabajar hay mucho para hacer en el Uruguay muchísimo un mapa nacional de distribución de la especie una estimación populacional y una detección de áreas calientes calientes y de mayor impacto avaluar calcular los daños económicos para un cálculo de costo beneficio en lo que tiene que ver con un plan de control a nivel nacional profesionalización y registro de los cazadores capacitación de los servicios oficiales de los militares de la policía de los reservistas de los cazadores establecer simulaciones vigilancia sanitaria inserción de todo lo que tiene que ver la sanidad de la fauna silvestre en especial el jabalí en este caso en las campañas de salud animal gubernamentales elaboración de manuales de contingencia para el caso de alguna aparición de como puede ser lo que está sucediendo ahora en Europa con la peste porcina africana estudio epidemiológico de las enfermedades en el marco de una sola salud elaboración de planes pilotos de control con una figura de la asociación pública privada todas aquellas instituciones que puedan colaborar este elaborar planes de control en algún establecimiento en algún área en alguna zona y también nosotros estamos y eso nos 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 adherimos a lo que decía Rodrigo estamos mucho en sintonía con el trabajo y sobre todo con el equipo de Xavril Pampa en el libramento trabajar mucho la frontera y por qué no establecer un plan de control binacional con Brasil y en el tema de desafío de consumo seguro es importante destacar los muy buenos trabajos que hay en la región y especialmente a mí me gustaría destacarlo del parque nacional El Palmar que no recuerdo bien si fue de la loche o fue Maranta que emitió un concepto que ante la situación del jabalí y también el ciervo axi pero manejaron de que ellos tenían que intervenir para conservar estaban muy complicados y bueno establecieron un plan muy exitoso yo creo que puede ser traspolable a todo lo que significa aquello que buscaríamos algún plan de control específico como puede ser los sistemas nacionales de áreas protegidas ya sea en Brasil como en Uruguay son unos referentes por los resultados exitosísimos que tuvieron y a través de Cristian un amigo nos aportaron estas fotos que ellos van a empezar a trabajar en salas de procesamiento de carcasas salas de faena donde le dan las garantías evidentemente a los cazadores porque hay un convenio cazador ese parque para establecer habría que explorar entiendo yo estas formas de procesamiento de las carcasas para obviamente hacer un consumo seguro seguridad alimentaria inocuidad en lo que se consume por parte de la población finalmente en esa foto quiero reducir quiero resumir perdón lo que lo que el mensaje que queremos dar desde Uruguay el trabajo de control de la plaga ahí ven un cazador ven un veterinario ven la señora con la tecnología porque tiene un dron en la mano derecha hacia algo que no sabemos que hay atrás de ese horizonte por lo tanto la tecnología el trabajo en conjunto de los médicos veterinarios y sanitaristas así como cualquier otro funcionario o persona o institución es siempre bienvenida y hay que empezar a crear puentes y yo también me permito decir que el control de esta especie será eficaz cuando los otros sectores todos perciban a la casa responsable como una aliada y no como una enemiga muchísimas gracias y quedo a las órdenes para el segundo bloque como dijo Charlie por alguna pregunta que haya que vaya a surgir gracias martin por la excelente explanação y por el ejemplo principalmente traziendo alternativas ahí de Uruguay como los abatedores móveis y realmente son estratégias importantes que pueden ayudar no control entonces me gustaría ahora de llamar nuestros panelistas y solo me recordando porque llegaron muchas preguntas y estamos muy felices con las preguntas porén nosotros tuvimos que seleccionar las preguntas con relación a aspectos sanitarios dejaremos para el próximo webinar porque en nuestro próximo webinar que va a ser realizado día 29 de outubro estaremos con colegas da Espanha nuevamente con Alemania Germán Klaus e a Virginia da Embrapa Suínos e Aves Vão Estar Compartilhando Todos Os Aspectos Em Relação As Medidas De Enfrentamento Controle Sanitário Com As Populações De Javalis Então Peço Desculpas Mas A Gente Não Vai Poder Realizar Essas Perguntas Né Lia Então Muitos Elogios Aqui Ao Trabalho De Todos Vocês Principalmente Aqui Carlos Pizarro Do Ministério Da Agricultura Elogiando A Todos Vocês Pela Explanação Flauri Milhavaca Do Rio Grande Do Sul Também Parabenizando Principalmente O Uruguai E Espanha Falando Da importância De Compartilhar Essas Ações Com O Brasil Então Elogiando Muito Também Elogiando A Tabata Da Associação Brasileira De Proteína Animal E o Gustavo Castro Do Ministério Da Ganaderia Do Uruguai Elogiando Muito O Martin Todo O Trabalho Todo O Empenho De Você Aí No Uruguai E Dos Outros Convidados Aqui Então Então Pessoal Lia Posso começar Com a Primeira Pergunta Porque São Muitas Perguntas Eu quero fazer só um Comentário Antes Aqui No Brasil Igual Ao Uruguai Nós Já Não Temos Mais No Meio Ambiente Populações Nativas De Javali Então O Ministério Meio Ambiente O Ministério Da Agricultura E Muitas Das Suas Apresentações Eles Têm Se Referido A Essas Populações Estão Em Vida Livre Como Suídios Asselvajados Porque Eles Já São Na Sua Grande Maioria Cruzamento De Suínos Domésticos Com Suínos Com Javalis São São Conhecidos Como Javaporcos Aqui No Brasil Que Muitas Pessoas Têm Escutado Essa Expressão Então Só Para Ressaltar Que A Nossa Situação Em Relação A Esse Tipo De População Ela É Diferente Da Espanha Então Para Nós O Javali E O Suíde Asselvajado E Os Javaporcos Eles São Considerados Todos Uma Espécie Exótica Queixado E Cateto São Nossas Espécies Nativas Na Espanha O Javali É A Espécie Nativa Então Só Para Que a Gente Lembre Agora Durante As Perguntas Que O Animal É O Mesmo Todos Eles São Suscropa Mas Na Espanha O Javali É A Espécie Nativa No Brasil E Uruguai O Javali É A Espécie Invasora Obrigada Fabrício Perfeito Lia Bem Colocado Então Eu Vou Abrir O Painel Com A Pergunta Para Todos Vocês Com Relação A Pergunta Devagar Para Os Colegas Entenderem Fabrício Pinheiro E Alessandra Lacerda Eles Eles Gostariam Que Vocês Comentassem Com Relação As Alternativas Atuais E Futuras Para O Destino Das Carcaças E O Uso Da Proteína Animal Dos Javalis Além Do Consumo Eu Juntei A Pergunta Da Alessandra Lacerda E Do Fabrício Então Alessandra Ainda Pergunta Na Espanha Fernando É Permitido Aproveitar A carne Dos Javalis Caçados E O Que Deve Ser Feito Com As Carcaças Dos Javalis Que Foram Caçados Então Gostaria Que Vocês Comentassem Sobre A Questão Da Destinação Desses Animais Mortos E A Problemática Dessas Ações Em Relação Que Medidas A Gente Pode Fazer Pode Começar Com Você Martim Ah Pense Que Era Para Luiz Fernando Acá Se Consume Muito Todo O Que Tiene Que Ver Com Carne De Javalis Cerdos Asilvestrados Como Bien Lo Decía Lía No Hay Una Reglamentación Sobre A Respecto Evidentemente Eso Trae Ciertos 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 Problemas Por Las Diferentes Enfermedades Que Podía Ser Podía Actuar De Vector Esos Productos Yo Creo Que Hay Que Hay Que Pensar En La Seguridad Alimentaria Como Lo Decía En La Presentación Tratar De Explorar Esas Formas De Sala De Procesamiento Pero También Lo Quise Mencionar Ahí Un Programa Nacional De Residuos Geológicos Como Lo Hay En Brasil Uruguay Para La Carne Obina Y Vacuna También Tiene Que Haber Algún Análisis De 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 Carne Lo Que Tiene Que Ver No Solo Como Puede Ser La Triquina O Alguna Otra Enfermedad Sino También Los Contaminantes Que Pudieran Haber Eso Para Mí Es Un Debe Tiene El País Y Que Hay Que Explorar Buscar Alternativas Al Respecto Siempre Con La IRE Mendina Del Equipo De Jabalí De Pampa Hablábamos De Eso Del Tema De Consumo Y Los Riesgos Que Trae Y También Decíamos Nosotros Necesitamos Controlar Y Bajar La Población Si Hay Una Comercialización Al Respecto No Será De Que Dejarán Por Gusto Los Cazadores Jabalí En 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 El Medio Ambiente Para Tener Ese Recurso Bueno Habrá Que Buscarle Las Herramientas Factibles Yo En Particular Muy Personal No Como Carne De Jabalí Pero Bueno De Nuevo Reitero Me Parece Que Habría Que Explorar Buscar Alternativas Ser Realistas Se Comercializa Carne De Jabalí Ser Realistas Buscarle La Mejor Manera Posible Para Llevar Inocuidad O Seguridad Alimentaria A Los Consumidores Fernando Entonces Compreende Alessandra Pergunta Mucho En Relación A Aproveitamento Da Da Carne De Javalis Se Permitido Na Espanha Y O Que Deveremos Hacer Con Los Animales Mortos Bueno En España Es Una Carne Y Yo Personalmente La Se Consume Se Consume Sobre Todo Dentro Del Ámbito De La Propia Caza Del Entorno Del Cazador En España Se Exporta Prácticamente El 90% De Todo Lo Que Se Produce En España Principalmente A Los Países Del Este Y La Ventaja Que Tenemos Con Respecto A Lo Que Nos Estáis Contando Es Que Nuestra Normativa Desde El Punto De Vista Sanitaria Es Muy Estricta Muy Estricta Hasta El Punto En Cada Una De Las Actividades Cinegéticas Tiene Que Haber Un Veterinario Especialmente En La Mitad Sur De España Donde Hay Una Actividad Mucho Más Comercial Donde No Hay Un Autoconsumo En El Momento En El Que Se Comercializa La Carne Caza Siempre Tiene Que Haber Un Veterinario Esa 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 Que Está En La Propia Sala De Despieces Con Lo Cuál La Seguridad Alimentaria En El Caso De La Carne De Cualquier Carne Caza Pero Especialmente La Carne Jaulí Que Seguramente Esa Que Más Riesgo Podría Tener Por Los Problemas De Triquina Principalmente Estamos Bastante Seguros Con do ponto de vista da bondade que a carne tem, mas também, e é muito importante, porque é a forma de valorizar um produto, é a forma de animar a sua caza e, além disso, evitamos os riscos que, como disse Martins, se produzem ao deixar, neste caso, os jabalijos no campo. Perfeito, Fernando. Realmente há muitos desafios, né, porque está envolvida muitas parasitoses, doenças, né, e no Brasil não é diferente e a Virgínia vai passar para nós no próximo webinar, também se encontrou triquina, micobacterium, tuberculosis, muito parecido com o que vocês reportaram aqui. Lia, então, mas das mil e uma perguntas, como é que estamos? Acho que está com problema de áudio. O Rodrigo também vai responder essa parte, como é que acontece aqui, o que o Brasil tem hoje de utilização das cacá? Destinação das cacá? Ok. No Brasil, existe um desincentivo ao consumo, os órgãos sanitários não autorizam e não recomendam esse consumo, até porque não existe uma estrutura formada, como o Luiz Fernando citou, na Espanha, do acompanhamento veterinário, segundo a inspeção. Então, isso é um assunto que está em discussão, pode avançar, está em discussão no âmbito do plano, alternativas para isso. E também, como o Martin colocou, existe essa pergunta, o linear entre o javali se transformar num recurso financeiro, numa cadeia que ele dê lucro, e aqui nós temos o interesse de chegar ao máximo de controle dele, eliminação de espécimes. Então, não é um linear, assim, entre ele virar um negócio e se diminuir o controle. Ao mesmo tempo, como o Luiz Fernando colocou, ao mesmo tempo que se gera uma renda, se incentiva a caça também. Então, é um linear, isso está em discussão no Brasil, a norma ambiental de controle, ela veda a distribuição e comercialização, a comercialização nesse sentido de não incentivar, e mais o consumo é questão sanitária, que eu acho que vai poder se abordar bem no segundo web. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Uma pergunta para os três, qual é a maior, qual é a forma de controle mais eficiente? A caça, as armadilhas, quem está perguntando é o Geraldo Pereira, do ICMBio. Tem outras pessoas também com esse mesmo, essa mesma pergunta, além dele. Renata, Fernando, quais são as medidas de maior controle que vocês podem comentar, em relação a caça, armadilhas? Trampas. Bom, em España, desde logo, quando temos problemas de carácter sanitario, um certo tipo de fincas, quando são fincas cercadas, se complementam, quando se faz um vaciado sanitario, por motivo de sanidade animal, se complementam diferentes atividades, tanto cinegéticas como atividades de controle da população, mediante, principalmente, trampas, ou zonas onde se pode fazer o controle. De todos modos, as características, e entendo que a pergunta também pode ir, porque é um debate que está em todos os sitios, assim, não se pode complementar a actividade cinegética com outro tipo de controle das populações. De fato, em España se han feito algumas provas, no norte de España, e, bom, pois, são bastante complicadas, por não dizer impossíveis, por o tipo de hábitat. É a dizer, não é o mesmo a zona sur, onde eu vivo, a zona centro, onde o tipo de hábitat é um hábitat idóneo para complementar certas medidas, que o que ocorre na cidade norte, que é onde está realmente o problema. É muito complicado. Desde logo, e esperemos que não ocorra, mas se vem a peste porcina a España, as medidas que habrá que complementar serão medidas onde a caza, por desgracia, tendrá um papel secundário. E digo um papel secundário porque o próprio modelo de caza na España, o modelo de monterias, batidas, pode provocar um efeito de expansão maior, com o qual aí habría que estudiar, sem dúvida, este tipo de medidas que comentem. Marcin, gostaria de comentar. Transcribo tudo o que dizia Luís Fernando. Não sei se apunta a a caza control. Tem que estabelecer diferentes escenarios, né? A região, a situação, como dizia Luís Fernando, Luís Fernando, o que tem que ver com alguma situação sanitária. Eu estive seguindo muito o trabalho que fez a República Checa, onde houve zonas onde não se permitia a caza, e intensificaram na zona buffer onde haviam encontrado. Eu acho que agora os alemães estão fazendo dessa maneira. Em essa zona, mais vale, entra a inspeção para descobrir os cadáveres, e depois, para que não se fugue de aí, intensificaram a caza, e acho que usam diferentes métodos. Me parece que há muitas variáveis, é multifactorial, e como eu disse na apresentação, eu acho que uma não é melhor que a outra, se complementam dependendo dos diferentes factores. A que é de control, control, são as jaulas, mas onde vamos a... há zonas geográficas onde não se podem colocar jaulas, e têm que entrar de outra maneira. Por isso, cada uma tem a sua possibilidade, e dependendo do momento, dependendo do área geográfica, eu entendo que se complementam e não se superpõem. Perfeito, Rodrigo, quer complementar algo? Sim, nós também vamos nessa linha de que são complementares, uma não exclui a outra, o método mais utilizado no Brasil é a busca com cães, mas as armadilhas têm crescido bastante, o uso de armadilhas, e sendo incentivado, inclusive, por terem mais eficiência em algumas regiões, regiões onde tem muita disponibilidade de alimento, muitas lavouras, por exemplo, é menos atrativo aquela isca da armadilha. Já em regiões como no Pampa, no sul do Brasil, onde tem menos lavoura, pode se atrair com maiz, com milho, por exemplo, e outras iscas, mais fácil para as armadilhas. Então, vai depender muito, é um conjunto de disponibilidades, depende do que o produtor rural quer também, tem gente que prefere não ter cachorro próximo, cachorro próximo com ovinos é um problema, então, varia, varia muito. Até porque em muitas situações, os cães acabam sendo lacerados e infectados, com possíveis patógenos, então, também tem todo esse risco. Bom, várias perguntas aqui, eu vou tentar juntar, que falam sobre como melhorar a educação em relação a treinamentos, capacitações para os controladores. O que vocês poderiam comentar em relação à melhoria do conhecimento dos controladores? Como podemos melhorar a capacitação dos controladores, a parte da educação? Lia, pode falar. Porque é muito importante, tem várias perguntas nesse sentido, de se o controle só do macho, ele não é eficiente para o controle populacional, como orientar de uma melhor forma os controladores, para que toda a população seja catada de igual forma, seja macho, fêmea, adulto, filhote. Então, como capacitar os controladores? Isso, e só um parênteses, o Roberto Cabral, ele ressalta esse ponto, a prevalência de abate de machos denota a conotação de caça esportiva e não de controle exercida pelos caçadores. Então, é um ponto bastante importante, esse que a Lia comentou. Se vocês puderem explanar... Martim, comece por Uruguai. Rodrigo nunca começa. Rodrigo vem de atrás. Rodrigo pode ir no Brasil. Brasil, então. Não, 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 Rodrigo, não passa nada. Eu acho que a capacitação, a difusão, a extensão, tem que começar nas escolas. Nas escolas, os museus, nas universidades, para que tenha uma consciência da problemática, uma consciência sanitária com respeito a casa, aos controladores e aos caçadores. Me parece que não só os caçadores tem que ser o órgão blanco a capacitar, se não tem que haver uma consciência da população em geral. E com mensagens concretos e, sobre todo, eu sempre digo que é para as amas de casa, que são justamente que influenciam muito para seus filhos e para seus maridos. Isso por um lado. E, por outro lado, eu acho que tem que estabelecer um plan nacional, um plan nacional de controle, e, bom, buscar incentivos para trasladar de la casa deportiva para a casa de controle. Evidentemente, um caçador, se vê uma peça grande, por toda a sua idiosincrasia e seu comportamento, vai pretender matar, cazar a um jabalí macho alfa que a uns lechões. Bom, por exemplo, na Asociación de Controladores Jabalíes Artigas há uma lista de caza e um lechão ou um macho alfa tem a mesma pontuação. Depois não há premio, mas como são muito competitivos, esta é a forma de incentivar. E, bom, acho que dentro de um plan nacional tem que haver incentivos de todo tipo e color. Como dizia, falavam do tema de jaurias. Para mim, os perros de caza necessários têm que ter um trato diferencial de um perro de companhia em uma casa. Porque se está cumplindo uma função para a sociedade, para o sector agropecuário e para a economia nacional. me parece que tendría que ter um trato especial de baixar de conseguir insumos sem imposto, a patente do rodado, a patente do perro. Me parece que passe por aí e estimular e capacitar de que um lechão ou um macho alfa ou uma hembra matrialcal, diríamos, uma hembra jefa do bando tem o mesmo valor para estas zonas, que temos que controlar essa população de qualquer maneira. Obrigada. Fernando? Bom, isto se dá para para falar em um congresso só de isto, verdade? Me vais a permitir que para poner uma pequena nota de humor, aunque não é, bom, não é muito humor, há uns meses, minha filha, tenho uma menina com 7 anos, e no colégio venia um pouco triste, porque eu falo muito de caza, falo do respeito, de que os animais silvestres, salvagens, pode ser necessário controlá-los. Me venia um dia com uma pergunta um pouco dura, porque tinham um livro oficial, onde falavam de um pirata que se chamava Pepe, que se cansou de ser um pirata malo e se foi para uma isla desierta, e então ali começou a criar os animais até que chegou um barco de cazadores e liquidou todo. Bom, parece algo gracioso, mas não é. Isto é uma realidade que cada vez vai mais, que cada vez, como dizia Martin, se vai impulsando um conceito da atividade energética e que, desde logo, estamos fazendo muitas coisas por parte das diferentes organizações, mas chegamos 15 anos tarde. Vamos a chegar a tempo? Não sei. E se digo que não sei porque dudo que, bom, que minhas filhas, quando tenham 15 anos, por muita cultura e por muito esforço que eu faça, se encontre com uma sociedade que tenha um rechazo grande a isto. O problema é que talvez vocês não tenham a perspectiva da superpoblagem que temos hoje aqui. Hoje o conceito de machos alfa e tal aqui, excepto nas esferas nocturnas, não ocorre. Nas batidas, nas monterias, se abate machos, hembras, pequenos, tudo, porque o cazador tem consciência de duas coisas. É o cazador do ponto de vista de ocio e de cazador gestor até o ponto de que já chega a ser até algo que ocorre muito en España com o conejo também. É que termina sendo um problema para muita gente que não pode estar cazando todos os dias. Con o qual, ou se aumenta, ou se activa, dizia Martín também, em España já o perro de caza se toma como um animal de produção, as flexibilizaciones normativas absolutamente básico. Eu acho que há medidas, além das complementares que estamos planteando, há medidas para tentar fomentar e, sobre todo, uma questão muito clara. Se temos uma pérdida de cazadores do 20% e há um nicho de emprego muito grande no meio rural, por que as administracións não fazem nada? E quando digo nada, é nada no fomento da atividade cinegética. Se permite com a atividade? Sim. Se sobreregula? Há uma normativa estricta, que eu acho que é positivo que seja assim? Sim. Mas não se invierte nela. E esse é o grande problema. Espero que cheguem com esse tempo vocês. Obrigado, Fernando. Rodrigo? Bom, sobre capacitação no Brasil, tem um exemplo interessante, que é algumas secretárias da Agricultura que autorizam o transporte de carcaças, elas vinculam essa autorização de transporte a um curso básico que os controladores têm que passar antes, onde eles aprendem todos os riscos, principalmente os sanitários, os riscos de consumo, até no contato com as carcaças, então é uma forma de capacitação dos controladores, uma iniciativa boa que existe no Brasil. e sobre essa relação marketing, nós vamos ter que avançar mesmo em conscientização, em conversa, eventos com os controladores, estreitar e mostrar a importância de se fazer isso. E aí também é importante a participação não só dos controladores, mas dos setores atingidos, o setor agrícola, o setor pecuário, que é quem realmente, esse não quer a permanência do javali próximo das suas criações, das suas lavouras, de forma alguma. Então, o principal é interessado e aí nós tentarmos aumentar essa diferença e o aumento de abates de fêmeas, de jovens e tal, para melhor controle. Nós vamos fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Se depois dessa pergunta ainda tivermos chance de fazer mais uma, ótimo. Nós temos, a Roberta lhe avisou que nós podemos permanecer até meio-dia e dez, então acredito que dá para fazer mais umas três perguntas. É um assunto que várias pessoas estão perguntando sobre esterilização de fêmeas ou de machos como uma forma de controle, castração, castração de machos e fêmeas. Qual é a experiência nos diferentes países e se é uma forma eficiente de controle? Vamos começar com o Rodrigo dessa vez. A questão não tem uma ação do plano nacional sobre isso, mas da prática que eu já vivenciei mais próximo da atividade de campo, o problema é capturar os javalis, são animais aselvajados, a captura é dificultada e mesmo depois de capturado é um procedimento muito complicado de manejá-los. então assim, acredito que seria um procedimento caríssimo para fazer tudo como corretamente deveria ser com o procedimento de esterilização, com anestesia, a própria captura, então assim, não é tratado como uma atividade amplamente no Brasil. já aproveitando, vou fazer outra pergunta, o uso de venenos para controle, veneno em isca para controle dos javalis se é permitido também nos países. Rodrigo. No Brasil é proibido por lei o uso de veneno, até porque o Brasil é um país mega diverso, uma biodiversidade enorme, então nós não temos segurança nenhuma de que outros animais nativos não fossem também consumir o veneno, então é proibido, é descartada essa hipótese. Fernando, compreende este? Sim. Sobre a parte de castração. Sim, se Roberta quer andar por aí a dos mandos, me permitirá compartir uma pantalla, me gustaría ensinaros uma coisa, e é um exemplo de que isto é algo que já se tentado em Espanha. E eu pongo um exemplo bastante significativo, não sei se o podemos ver. O estáis vendo? Sim. Sim, é um estudo financiado por a Diputación, neste caso, de Barcelona, em vários ayuntamentos muito urbanos, no limite, com os termos municipais, com as grandes, e, como podem ver, em total de 164 mil euros, o problema, como bem disse Rodrigo, é a captura e a recaptura, isso, em um entorno urbano, onde se baixam a comer jabalí, a lo moito, diariamente, a uma zona concreta, está bem, mas pensar em na natureza, em aplicar isto, é uma absoluta utopia. E aqui vemos o exemplo com uma hembra marcada esterilizada, e como vemos, com sua flor de detrás, com o qual, a efectividade, como podemos comprobar, não é sido grande. Pode, Roberta, aqui, tanto, obrigado. Então, é mais ou menos como uma vacuna de imunocastração, mais ou menos como uma vacuna de imunocastração, para fazer esterilização. Ok? E com relação às iscas que, que pensa tu, em relação ao Brasil, é totalmente proibido as iscas de conveneno para promover a matança dos javalis? Por exemplo, intoxicações, iscas, como se diz, Martín, me ajuda aqui na tradução. Venenos. Intoxicando com iscas. isso é algo que está absolutamente proibido na España desde os anos 70 para qualquer tipo de actividade de control, seja a que seja. Além, o que provocaria é um efecto cadena, não só sobre o javalis, mas sobre outras muitas especies, que seria, por suposto, um desastre ambiental. Eu creio, eu creio, não sei, me permitem? Eu creio que está, que está, que se está usando muito na Austrália, não sei, corregime, Luís Fernando, se está usando muito na Austrália, mas com uma geografia muito particular, onde não há muita outra fauna, que tenha acesso a esse veneno. Acá, a biodiversidade que temos nós, é jogar sobre o pretil, com muito risco de fazer, como dizia Fernando, um problema em cadena, e depois, se se envenena o animal e vai um cazador, e depois termina intoxicando, vai a saber até um, é toda uma cadena. Acá estão prohibidas, em Estados Unidos, eu leio que estão estudiando isso, em Texas, está estudiando, sobre todo o nitrato, eu creio que é o nitrato de sodio que é o que que estão usando, que estão probando, e nesse sentido é riscosíssimo para nós. E no tema da esterilização, não há igual, mas em estes países é plaga, se o agarrar, você tem que matar, não o vai castrar e liberar, é plaga, tem que sacá-la do meio, é plaga. E por o que eu visto em alguns lugares aí em Espanha, confirmações que usando justamente cebos com esterilização química não tiveram muito bons resultados, não sei, corrigirme, Luís, Fernando. Sim, sim, assim é, de fato, a fotografia que mostrava era de uma hembra que havia sido, neste caso, esterilizada, e que, como vemos, tem, ao final, ou seja, foi esterilizada previamente, e a poucos meses, fosse que saiu com sua cria. Pero, efetivamente, se aprovou com os concebos também, como bem dices, não é o momento de pensar nisso, é o momento de la extração, que temos um problema de sobredensidade, se eu capturo, não vai ser para volver a asfaltar, depois vai ser para quitar. Lia? Na verdade, a questão da castração é que nós continuamos com o animal na natureza, então, o dano que ele vai causar em uma lavoura, ou que ele vai causar na pecuária, ou a transmissão de doenças, ela não é cessada com a castração, então, essa prática, ela não retira esse indivíduo da natureza aonde ele está causando dano, então, não tem sido muito incentivado aqui no Brasil, e a gente também não tem muitas pesquisas dentro do Brasil com a parte de castração. Próxima pergunta, Xafria. Eu só ia passar para você, porque eu sei que você está com uma seleção maior do que a minha. Temos uma pergunta muito importante que envolve a área de controle em áreas de preservação ambiental. Da Andréia Barra Monge, como abordar, como controlar a presença de javali em áreas protegidas, áreas de proteção ambiental, onde a missão de conservação da biodiversidade, como pode ser feita a determinação da abundância e o controle de javali nesses locais? Luís Fernando, em áreas de proteção ambiental, como se faz o controle de javali? pode começar a responder. Sim, bom, em España, entendo que igual que em outros sitios, a multidão de diferentes terminologia de espacios naturales protegidos que há e do diferente grado de proteção, em España, praticamente, o modelo de gestão é exatamente o mesmo, seja um espaço natural protegido ou não. É certo que os planos de gestão de cada espaço conllevam uma série de limitações ou de restrições a um modelo de gestão. Em quanto a javali, precisamente, como o que se quer evitar é a proliferação por os problemas precisamente e por o aumento de impacto que tendría muito mais em um espaço protegido, é um pouco, digamos, bom, como dizer, é contradictório no sentido em que talvez o único conflito que pode haver nos espaços naturales protegidos não é a própria atividade cinegética, senão seu choque ou sua interação com outras atividades que pode haver dentro do espaço protegido, como é o senderismo, gente que monta em bici, mas não é um problema de javali, é um problema de a própria atividade cinegética. Mas vou colocar um exemplo muito recente que temos porque levamos um ano com isso, eu tenho uma jornada intensa esta manhã com este tema, é que o 5 de diciembre os parques nacionales que é a máxima figura de espaço natural protegido na España, igual que no mundo, nos parques nacionais se proíbe cazar. Já estava proibido cazar, mas o 5 de diciembre se concedeu uma prórroga até o 5 de diciembre do ano 2020. Em um mês e meio se deixa de cazar nos parques nacionales. E, ademais, não só se deixa de cazar, mas que se deve indemnizar a os propietários ou a os gestores por o cese de um lucro que tinham. Eu llevo, já digo, vários meses com grupos políticos, com o governo, com todo o mundo perguntando. E, depois, que vamos a cumplir com uma parte da sociedade que o demanda, perfeito. E, ao dia seguinte, que facemos? A mesma gente que compensamos económicamente por deixar de cazar, vamos ter que pedir que cacen, porque a presença de ungulados silvestres, se ou não, queramos ou não, nos guste mais ou menos, é absolutamente necessária na caza, com o qual, esse conflito é muito reciente na España, detenemos, e, vamos ver, porque no mês e meio pode contestar um pouco mais ampliamente a se há uma, vamos, estou seguro que se terminará prohibindo, porque não dá tempo já a uma volta atrás, mas também estou seguro que tem que imperar a lógica, e não todos os parques nacionales, mas em aqueles que tenham ungulados silvestres, será necessário um controle. Perfeito. Dia, próxima. Próxima. Então, é uma pergunta que está sendo comentada por vários convidados, e ela fala, e principalmente também o Roberto Cabral, comenta o seguinte, apesar da política e medidas, a distribuição do javali no Brasil e em outras partes do mundo vem aumentando, ok? O que poderia estar errado e ser alterado na política adotada hoje? Pergunta para todos vocês. E, Martin, é que eu peço sempre para você, porque você, na minha tela, está sempre em primeiro lugar. Então, poderia comentar de novo, porque você está primeiro. Poderia complementar, Martins? Eu acho que que disse Brasil, não sei se era, se está especificado Brasil ou... Não somente o Brasil. Comenta sobre as políticas e medidas que vemos que a população de Javali está aumentando muito. E o que precisamos fazer para adotar medidas mais efetivas? Será que o caminho que estamos tomando não está errado? É esse questionamento. O que acontece é que, ao menos em nosso país, não há caminho. É a dizer, há uma legislação e as instituições que têm que ver não estão atuando. Há legislações, como eu lhe disse, plaga para a agricultura, plaga nacional, a parte forestal, com deveres e obrigações para as diferentes instituições governamentais, como a parte privada. E eu acho que não está fazendo nada a respeito. Me parece que tem que formar esse vazio. Tem que formar esse caminho. Tem que construir esse caminho tirando, como dizíamos, tirando puentes. E todas as instituições que, de uma maneira ou outra, tem que ver, sentarmos em uma mesa e dizer, bom, para onde vamos e como vamos. Porque até agora, acho que o controle da população, aparte porque é altamente prolífico, tem uma adaptabilidade impressionante. que está em toda a nieve, que está em todos os lados, me parece que se está recargando hacia os cazadores e controladores e solos, acho que não podem. Me parece que habrá que remangar, acho que está muito bom o que está fazendo o Brasil a respeito. E, bom, tem que estabelecer planos pilotos, planos de controle e, bom, tem que trabalhar a respeito. Acá, em Uruguai, não está trazado o caminho para um controle nacional a respeito. Ok. Fernando. Sim, eu, se me permitiu, posso apuntar que, estou de acordo com tudo o que disse Martins, mas me gostaria de apuntar que a solução é quitarnos complexos. Por parte dos cazadores, não podemos fazer mais, é que não damos para mais, é que é assim. Não se pode convertir de um ocio a um problema, porque então se deixará de cazar e, então, o problema será maior. E, então, o problema será maior. O que mais se pode fazer? Quitarnos complexos, mirar de frente à sociedade e dizer o que a caza é. E, quando fazemos isso, flexibilizaremos normas, faremos as coisas melhor, fomentaremos o que haia cazadores jovens desde pequenos. E não digo que tem que incentivar a que todo o mundo case, mas que na sociedade rural, pelo menos, e na gente que estamos cercana a nossos municípios, se ve algo habitual, normal, como quando eu era pequeno. Hoje em dia, isso muda. E o problema não é hoje, o problema é dentro de 20 anos. O grande problema que tem a España, que vamos ter, hoje já estamos tendo nós, é o meio rural, a despoblação existente, o envejecimento. E, bom, nós vamos caminho a isso, e, bom, de alguma maneira, tem que revertir. Eu tive a oportunidade de recorrer vários povos em Espanha, e de mil, dois mil pessoas ir, e havia dez pessoas aí, preciosos povos, o estado no passado, porque um se retrotrae ao passado, e ver uma despoblação, e, bom, e aí, obviamente, que todos esses animais, sem a presença de caza, vão seguir aumentando, e, bom, atraerlos. Inclusive, há uma película que está muito boa, não sei se tu a viste, Luiz Fernando, aguardo, que creio que você está espetacular, luna llena, está muito boa, que é muito costumbrista e muito de la realidade, e que creio que a Espanha depois tem que atacar, e nós, evidentemente, teríamos que atacá-la também. Perfeito. Rodrigo, dentro dessa pergunta, eu gostaria só de incluir uma última, que é do Geraldo Pereira, do ICMBio, que ele pergunta assim, não há como autorizar somente proprietários rurais que comprovem a presença de javalis nas suas terras, excluindo caçadores urbanos para não fomentar a caça ilegal? Dentro dessa temática. Bom, a pergunta anterior é bastante ampla, né? E, assim, o javali é considerado uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, então, assim, segurar sua expansão não é brincadeira mesmo, é um trabalho de esforço tamanho do Brasil. E nós vivenciamos no Brasil e na construção do plano, trabalhando diferentes interesses e extremos, né? Então, nós temos uma discussão no Brasil que leva a dizer que o plano e as normativas simplesmente estão utilizando caçar, caça esportiva. Do outro extremo, nós temos os produtores rurais, controladores, dizendo que nós burocratizamos demais e atrapalhamos o controle. Então, assim, trabalhar todos esses interesses para conseguir ainda um produto final melhor é a missão dos órgãos governamentais e não é uma missão fácil. Então, só essa pergunta aí dá para nós discutir um outro evento sobre isso. somente autorizar produtores rurais, dá para se estudar isso, mas, na verdade, quem mais demanda são os controladores e eles fazem essa conversa com os proprietários rurais, existe esse diálogo livre entre eles e no Brasil é proibido adentrar em propriedades particulares sem o consentimento dos produtores rurais. Então, na prática, eles se conversam. Mas são alternativas que dá para se estudar. Como eu já disse, a revisão do plano está aí, vai ter que ter mais participação para uma revisão e para um produto final melhor. Perfeito. Nós gostaríamos de ficar muito mais tempo com vocês, porque aprendemos muito com vocês aqui esta manhã. e, assim, são dezenas de elogios aqui a esse webinar, seja do Serviço Veterinário Oficial, seja de produtores, colegas de órgãos como Ministérios, isso da Argentina, do Chile, SAG, vários colegas do Serviço Veterinário Oficial, agradecendo vocês por essa brilhante explanação e sendo tão objetivos e pragmáticos com ações efetivas. Então, agora eu vou passar a palavra para a Lia, para ela dar os encaminhamentos finais para o nosso encerramento. Muito obrigada mais uma vez ao Martim, ao Luiz Fernando e ao Rodrigo pela disponibilidade de estarem aqui como nossos palestrantes. Realmente, vocês abrilhantaram esta manhã e temos só que agradecer. Quero fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro, queria agradecer a toda a equipe da ABCS, ao Marcelo, muito obrigada, Marcelo, por ter apoiado esse projeto e quero agradecer a Charlie, ao Júlio, à Sara, à Nina e à Dani, que estão aqui do nosso lado desde quando nós decidimos sair do evento presencial para o evento virtual. Nosso muito obrigado, porque sem vocês nós não teríamos tido toda essa... termos ter sido tão brilhantes. Muito obrigada. E também quero agradecer a Roberta, ao Reinaldo e ao Jackson, a equipe da 333, que são o nosso suporte técnico. Muito obrigada, porque sem vocês nós não teríamos acesso à plataforma. Obrigada, Roberta, pela paciência, por nos ajudar a entender como isso funciona. Muito obrigada a todos aqueles que estão participando desse evento. Sem vocês o evento não teria acontecido. Muito obrigada aos nossos 640 inscritos, mesmo que nem todos possam ter participado. Nós entendemos que esse assunto chamou a atenção e trouxe público. Então, só temos a agradecer e desejar a vocês um bom final de semana, que está chegando, já é sexta-feira, e dizer que esperamos todos no próximo evento, no dia 29. No dia 29, o nosso evento vai ser direcionado para as questões sanitárias. Nós vamos ter a participação do Herman, da Espanha, do CLAS, da Alemanha, e da Virgínia, aqui do Brasil, trazendo para nós o enfrentamento, a presença do javali e as crises sanitárias. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Com certeza atingimos nossas expectativas, que é levar conhecimento de qualidade, né? A todos vocês que nos assistem, e aos nossos convidados, muito obrigada, Martin, novamente, Luiz Fernando e Rodrigo, pelo excelente trabalho que vocês conduzem aí nas medidas de enfrentamento e gestão populacional. E foi um bate-papo muito enriquecedor. E eu espero que vocês voltem novamente num próximo webinar conosco. E nos acompanhem no próximo também, com as experiências da Alemanha, Brasil e Espanha novamente. Obrigada. Bom, então, até o próximo webinar a todos vocês. Muito obrigada. Batemos o recorde de audiência hoje, né? Ilia, 740 inscritos, e tivemos aí conectados os 13 países. Um bom final de dia para vocês. Um bom almoço agora. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.